Acidentes podem e devem ser evitados, por isso nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas diferentes das que você já ouviu por aí. Cozinhar nas bocas de trás do fogão, mantendo os cabos das panelas virados sempre pra dentro, tampar todas as tomadas da casa e retirar os objetos de vidro, né, aí da circulação da criança, são dicas que você já deve ter ouvido falar e que não custa nada repetir, e por isso essas dicas não fazem parte das 5 que eu vou dar agora. Vamos começar? Primeiro de tudo é se colocar no lugar da criança, então pensa, a criança é bem mais baixa do que você, então você tem que olhar na linha da criança, então senta no chão, deita no chão e sai dando uma volta pela casa. Só com isso você já vai ter uma real noção do que que oferece perigo pro seu filho. Dois, produtos no alto. O que mais atrai a atenção da criança é a cor e o cheiro, e é por isso que produtos de limpeza, remédios e cosméticos devem estar lá no alto e ó, fechados. Cuidado com o banheiro. Quando o bebê for pequeno, sempre, sempre deixe a porta do banheiro fechada. Quando ele for maiorzinho, já estiver aí frequentando esse ambiente, então a minha dica é você retirar as chaves da porta. E se a porta do seu banheiro for igual aqui da minha casa, que a chave já vem embutida, né, na fechadura, a minha dica é agora número 4, protetores de porta. Existem vários modelos de protetores e você vê aí qual que você gosta mais, qual que se adequa melhor, né, a sua casa, ao seu ambiente. Isso vai evitar algum acidente com porta batendo aí na mãozinha do seu filho. Eu vou dizer por experiência própria. Uma vez, eu estava com a minha filha, a gente estava saindo da casa da minha sogra, a porta de entrada ficou aberta e naquele entre-sai, pega uma coisa, ah, esqueci isso, vou beber um copo d'água, bateu um vento e pá! A porta bateu com tudo. Nesse momento, cadê a Liz? Aí eu fui lá abrir a porta de entrada. A hora que eu olho, gente, a Liz sai de trás da porta, levanta a mãozinha assim pra mim e o dedo dela estava assim, ó, caído. Minha nossa senhora, você não imagina o desespero que foi isso. Foi o dia mais desesperador de toda a minha vida. Eu só de lembrar já me dá vontade de chorar. Ela só me perdeu o dedo nesse dia, porque ela tinha 3 aninhos e os ossinhos dela ainda eram de cartilagem. Então, tudo voltou ao normal. Agora, porta de entrada é difícil, você não vai colocar um protetor de porta na porta de entrada, certo? Mas uma boa dica pra porta de entrada é você colocar aquele ganchinho no chão que segura a porta. Porque aí, né, se entra e sai, entra com compra, sai com compra, enfim, você mantém a porta travada. Faça isso. A quinta e última dica é saber chegar num cachorro. A minha filha é super cachorreira. Quando vê cachorro na rua, já quer logo brincar, apertar, fazer carinho. Então, eu ensinei pra ela, primeiro de tudo, perguntar pro dono do cachorro se o cachorro é bonzinho. Se ele disser que não, então, ó, acabou ali, não é pra fazer nada com o cachorro. Se ele der o positivo, aí ela deve oferecer a mãozinha pro cachorro cheirar, ter aquele tempinho pro cachorro se acostumar, e aí sim, ela tá liberada pra fazer carinho no cachorro. Essa dica, eu considero muito importante, porque eu, quando criança, tinha mais ou menos uns três anos, eu não sabendo chegar no cachorro, o cachorro se assustou e me mordeu a cabeça inteira. Acabei levando ponto, indo pro hospital e, por pouco, não morri. Então, hoje não tenho nenhum trauma com cachorro, só não gosto muito de cachorro muito grande, assim, fico um pouco receosa. Mas, gosto de cachorro, adoro animais. E, com a minha filha, eu resolvi tomar esse cuidado e tem dado super certo, então, é uma dica que eu quero passar pra vocês também. É muito importante você ensinar o seu filho a fazer as coisas da forma que você quer que ele faça. Criança, aprende por imitação. Vá passando as informações, repita e mostre sempre como é o certo. Aos poucos, a criança vai aprender e vai até corrigir alguém quando vir a pessoa fazendo errado. Ensinar o certo é sempre o melhor multiplicador. E, qualquer emergência, acho que você já deve saber, mas não custa nada repetir. Ligue pro SAMU. O número é o 192. Bom, essas foram as minhas dicas. Espero que vocês também tenham gostado. E eu quero saber de você. Quais são as suas cinco dicas aí pra prevenir acidentes? Deixa escrito aqui nos comentários, tá bom? Quem sabe eu faço um novo vídeo com as dicas que você me sugeriu. A gente se encontra semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.